Olá, olha, eu tô aqui no susto, assim, ó, no improviso aqui no escritório pra dar a grande notícia pra todos vocês de que finalmente foi publicado aí no Diário da República a alteração da lei do estrangeiro. É esse assunto que a gente tem falado tanto aqui no canal e coloca aí em vigor todas as alterações, inclusive o novo visto pra procura de trabalho, o novo visto da CPLP, muita, muita coisa entra em vigor amanhã, dia 26 de agosto de 2022. Então, olha, já trouxe vários vídeos aqui no canal com os especialistas, com os advogados, falando sobre a CPLP, né, a residência pra quem é da comunidade de países de língua estrangeira, que é o caso do Brasil, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim. E também o novo visto pra procura de trabalho, onde você vai conseguir entrar em Portugal de forma legalizada, procurar o seu trabalho, ter direito à sua autorização de residência, ter direito a todos os seus documentos aqui pra você trabalhar tudo formalmente e já ter aí a sua entrada permitida aqui no país sem precisar mentir pra imigração, sem precisar vir de forma irregular. Eu já trouxe tudo isso aqui no canal explicando tudo, mas olha, além disso, na alteração aí de lei que entra em vigor. Então, amanhã também tem mudança pro reagrupamento familiar de quem tá vindo com um visto de residência, né, já dando acesso aí a todos os documentos, NIF, NIS, UTENTE. Isso é uma mão na roda, facilita muito a vida de quem também já tá vindo reagrupado. A gente sabe que os agendamentos por aqui em Portugal estão levando meses e meses e meses pra abrir e o reagrupado que vem com visto de residência acaba ficando naquela situação ali de esperar, né, pra poder ter autorização de residência. Então, agora você já sai do Brasil ou do país onde você estiver aplicando com todos os seus números, com a sua documentação e também apto a entrar em Portugal de forma totalmente legalizada. Então, olha, tem também alteração na lei de estrangeiro falando sobre o visto de estudante, onde agora não vai mais precisar aplicar e mostrar ali que você tem meios pra você se sustentar enquanto tá aqui em Portugal estudando. Então, agora vai facilitar muito a vida. Essas alterações todas estão vindo para todos os estrangeiros. Então, independente aí de onde você estiver, esse visto novo pra procura de trabalho serve pra você, essas alterações servem pra você, não é algo específico para brasileiros, tá bom? O específico pra CPLP, pra comunidade de língua portuguesa, é realmente esse visto de residência e visto CPLP. Esses são os únicos que são específicos para os países aí, pras pessoas que estão saindo desses países de língua portuguesa. O restante vale para todos. A gente também tem tido aqui um retorno muito legal nos comentários de pessoas que estão em outros países, que têm outras nacionalidades. Então, tá valendo. Se você mora no Brasil ou em qualquer outro país de forma legalizada, você pode pedir pra aplicar a qualquer um desses vistos também, tá bom? Então, olha, como eu disse, já tem muita coisa aqui no canal. Dê uma olhada. Eu já trouxe o doutor Célio Sauer, já trouxe o doutor Felipe Vigo. Eles já falaram sobre isso, sobre todas essas mudanças. Tem vários outros vídeos pra eu trazer aí. Já estão bem quentinhos aqui, ó. Quase saindo. Fica aqui de olho, acompanha a gente. Porque são muitas, muitas e muitas páginas. São 288 páginas só de alteração na lei. E a gente tá aqui de olho em tudo, trazendo sempre as pessoas pra informar da melhor maneira possível. Então, eu quis correr aqui pra dizer pra você que finalmente já temos data. Finalmente tá publicado, tá validado. Não tem mais... Ai, será que entra esse ano ainda? Será que vai funcionar? Em qual dia? Eu tô indo agora? Como é que vai ser? Agora já temos toda essa situação bem definida, bem colocada ali. Dia 26 de agosto, então, entra em vigor todas essas alterações. Vamos ficar de olho aí no site da VFS Global, que é a empresa que faz a ponte, né? Pra você solicitar o visto aí. Você que tá no Brasil, em vários outros países, pra você solicitar o visto pra Portugal, você tem que fazer por intermédio da VFS Global. Então, vamos olhar lá e eu vou ficar aqui atualizando o tempo inteiro pra ver em que momento vai entrar ali essas novas regras, né? Todas essas informações pra aplicação do visto e você, ó, poder enviar toda essa documentação. Já fez seu passaporte? Já tirou seu PB4? Vai correndo com tudo isso e isso são coisas que você precisa pra aplicar pro visto. Tá bom? Então, fica de olho aqui no canal, eu tô muito feliz com essa informação de trazer aqui finalmente pra todo mundo que nos acompanha e pros novos que estão chegando aí diariamente, que então já está validado, já tá no diário oficial, assinado pelo presidente, tudo certinho, não dá pra voltar atrás. Amanhã, dia 26 de agosto, entram todas as alterações em vigor. Eu sou a Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!